Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo na paz de Deus? Eu espero que sim, viu? Que vocês estejam todos ótimos. Vamos lá para o nosso videozinho de hoje. Fiquei pensando aqui, né, gente? O que é preciso saber quando você resolve morar com seu namorado? Hoje em dia, muitos casais resolvem fazer essa experiência antes de pensarem em se casar formalmente. E morar juntos é um passo importante também. E se o casal souber de antemão o que esperar um do outro e fizerem acordos, a tendência é que essa adaptação seja muito mais fácil. Então, o que é importante conversar e decidir? Antes de tomar, de dar esse passo grande. Terem ou não filhos e em que momento é importantíssimo. Isso precisa ser decidido antes que se pense em morar juntos ou que se pense em casamento. Se bem que morar junto é um casamento também, né, gente? Vamos combinar? Então, essa conversa é essencial para que não tenham surpresas ou decepções no futuro. Porque tem pessoas que assumem que filhos são a consequência natural do relacionamento. Então, elas nem questionam isso com o parceiro ou com a parceira. Já acham que automaticamente vão ter. Muitas mulheres e homens não querem ter filhos ou pretendem ter muito mais tarde. Então, é bom que se fale, né, sobre a expectativa que cada um tem sobre isso. Os hábitos de cada um também são muito relevantes, né? A gente acha que é besteira, gente. Mas, ó, quando você divide a vida e o espaço com alguém, né, é complicado. Porque quando a gente mora sozinho, né, todo mundo tem seu jeito, seus horários, suas manias. Não é assim que funciona? Um pode gostar de dormir mais cedo, outro gosta de dormir com a TV ligada. Aí o outro não gosta de luz, né, gosta de dormir naquele breu total. Então, aí vai outro acordo que o casal tem que fazer. Ou um é super bagunceiro e o outro é extremamente organizado. Aí também é preciso que eles decidam como é que eles vão lidar com isso, né? Se cada um ceder um pouquinho, sem brigar, né, e cada um cuidando das suas coisas, é possível que a adaptação seja gostosa, até divertida. Porque não dá pra se chatear com tudo, né, gente? Vai ficando chato aquele discurso diário das duras, né? A toalha molhada em cima da cama, roupa jogada no chão, xixi fora do vaso, maquiagem espalhada tomando toda a pia, né, no banheiro, perfumes, cremes. Isso vai aborrecendo. E até mesmo as reclamações o tempo todo também aborrecem. Parece besteira, realmente. Mas essas diferenças vão minando os relacionamentos e a convivência. Por isso que é bom se conhecerem e planejarem uma maneira melhor de conviver. Não é assim? Mas e o sexo? Como é que fica? Deixa rolar? Porque tem muita gente que acha que se vai morar junto, tem que transar todos os dias. E às vezes não é assim que funciona. Porque tem o cansaço do trabalho, de estressante. E quando a gente namora, esse cansaço e sono são vividos cada um na sua casa. Assim como aquele dia, você tá bodeada, tá de mau humor, né? Ou só quer dormir abraçadinho e o outro não gosta, gosta de dormir livre. Então agora juntos é preciso compreensão. As tarefas da casa também precisam ser combinadas. Não dá pra um fazer tudo. Então o trato tem que ser feito. E aí o casal é que decide, claro, né, como é que eles vão fazer. Quem vai fazer o quê? Se os dois trabalharem, podem pagar uma pessoa pra ajudar no serviço da casa. Assim como muitos casais combinam de um trabalhar fora e o outro cuidar de tudo. Aí é com o casal, cada um decide, né? O dinheiro é outro item muito importante. Precisa ser conversado e combinado. Quem paga o quê? Como é que vai ser a divisão das despesas? Quem ganha mais pode pagar mais, fazendo uma conta proporcional. Então definam como acharem melhor e mais justo. Porque sobrecarregar um dos lados, seja com gastos ou com tarefas, sempre dá confusão e mal-estar, né? E como lidar com os amigos e familiares? Também tem que ser conversado. Quando é que nós vamos visitar a família? E os famosos almoços de domingo, né? Vai ser na sua família, na minha? Uma vez em cada uma? Vamos juntos ou vamos separados? Ou vamos ficar só nós dois? Então é bom ter uma ideia sobre isso, sempre. E os amigos, né? Bom, é muito bom que cada um tenha seus amigos. Que encontrem com eles uma vez por semana, né? Afinal, morar juntos não significa que vocês vão abrir mão de tudo e ficar só os dois. É bom terem atividade em separado, né? De vez em quando. Assim como é importante terem um tempo só para os dois fazerem coisas juntos, não é? O sucesso de tudo, gente, está no equilíbrio. E é claro, né? Nós não podemos esquecer do respeito ao outro, a individualidade do outro e da honestidade entre o casal. O que incomoda deve ser conversado, né? Porque isso dá ao outro a oportunidade de rever certos comportamentos, de melhorar. Porque o que distancia um casal são as pequenas coisas do dia a dia que ninguém fala. Sabe? Vai engolindo, engolindo e ficando de saco cheio. Não façam isso. Conversem. Isso é dar uma chance para o amor, para a qualidade da relação. Morar junto é coisa séria. Por isso, um passo mais sério precisa ser bem pensado, avaliado e conversado. Porque o descompasso nos desejos do casal pode frustrar o relacionamento. Daí, né? A necessidade do diálogo aberto, sincero, para que se possa alinhar essa convivência. Tá entendido, gente? Ó, passo sério, muito legal, né? E eu espero que sempre vocês mantenham a honestidade e consigam colocar para fora, sabe? Aquilo que está incomodando, que está enjoando, que está enchendo. Que você está se sentindo ansiosa a respeito daquela situação ou está achando que é injusto, né? Então, se abram, tá? O diálogo realmente é o que salva um relacionamento, tá bom? Gente, grande beijo. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de dar o likezinho e se inscrever no canal, tá bom? Até mais.